O enxoval completíssimo a mamãe faz aqui no Elimagazine, desde carrinhos... Tudo que a mamãe precisar pro enxoval eu tenho aqui, não precisa rodar bastante não, vem pra cá, pega tudo e leva. Preço bom, aqui em Elimagazine sempre tem movimento, o pessoal fala, mas eu vou conseguir ser atendida? Vai! Porque a agilidade das vendedoras aqui é fantástica. Vou mostrar esse kit que é uma graça, que você faz inclusive coordenado, não é mesmo? Tem um complemento todinho pro kit. Seria 8 peças, sai a R$ 48,99, seria o trocador, o protetor, o joguinho de lençol mais o edredom. E a compra... Acima de R$ 100,00, olha, vira aqui, você ganha uma caixinha de lembrancinha. Claro, a mamãe vem aqui e começa a fazer o enxoval, só que aqui, mesmo que você gaste R$ 100,00, R$ 150,00, você faz formas facilitadas, não é isso? Aqui facilitamos em duas vezes, sem tudo. Olha, dá uma olhada aqui, preço bom, por apenas R$ 2,50, esse conjuntinho infantil, uma malha gostosa, olha que bonitinho. E você vem, mamãe, aproveita já que o verão tá chegando, já leva vários pros seus filhos, porque a criançada vai e se diverte com isso aqui, né? R$ 2,50 também o pagãozinho, o comijãozinho, não é? São três peças, R$ 2,50. R$ 2,50, gente, como este aqui, o preço bom mesmo dele em Magazine, né? R$ 2,50 também esse macacãozinho, tem até o detalhe, atualhado, ou com capuz ou sem. Olha que graça, R$ 2,50. Agora por R$ 4,99. Em Suedine. Suedine, você sabe que é aquela malha mais gostosa, né? Uma malha mais trabalhada, olha que graça. R$ 4,99 esses macacões. E agora por R$ 7,99? Pluxo, com capuz ou sem capuz. Olha que lindo, imagina seu filho aqui dentro. Ai, 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 R$ 7,99. R$ 7,99 também pode ser o cobertor. Ou a manta, o cobertor da Mourade ou a manta. E essa manta em soft, olha que bonito o trabalho. Detalhe da aplicação em cetim. E aqui no L Magazine não dá tempo de mostrar tudo, mas você vem pra cá que você faz o enxoval. É de segunda a sexta, das 8h às 17h30, sábado das 8h às 16h com a Maria Marculina 293. E também no número 65, o telefone? 669-384-59-608-5720. E os carrinhos também aqui estão um mais bonito que o outro. Aproveite, hein? Eli.